Oi meninas, passando para mostrar para vocês o macacão Fernanda. Olha que coisa mais linda. Ele é um macacão pantacourt. Como é que ele é? Ele tem essa parte aqui e aqui. Aí você faz isso. E essa parte aqui vocês passam por trás, que é o que vai te acinturar. E vocês amarram aqui. Olha que graça. Ele faz esse trabalhado aqui na frente, que te dá uma cinturada, né? Tem o V que alonga. Ó, uma leve manguinha, uma manguinha japonesa. Ele não tem bolso, porque aqui não tinha como pôr bolso, tá gente? Por causa, ó, essa lateral aqui. Não tem como, só se o bolso ficasse aqui, nada a ver, né? Então, ele não é um macacão que tem bolso. Super confortável, faz o estilo com uma fletezinha com informação. Ele é em viscolaicra, ó. Mais perto, para vocês olharem. Olha. Ó, ele é para ficar assim, soltinho mesmo, tá, gurias? Deixa eu só ajeitar melhor aqui, que está muito enrolado. Com a questão de vocês arrumarem. Olha, gente, que graça. Olha que estilosinho fresquinho, ó. Não incomoda em nada, não aperta em nada, não sai feliz. Isso aqui não fica caindo peito para fora, tá? Ó, toda vez que vocês acharem que tem alguma coisa no cash care, que vai ficar peito de fora, alguma coisa, gente, eu já falei para vocês que vocês têm que investir em lingerie certo. Existem determinados sutiãs, determinados lingeries. Elas parecem até um top de uma regata aqui. Ela faz o desenho, ela vem só até aqui, mas aqui ele é reto. Parece uma camisetinha, entendeu? Tem uns de renda, tem uns de coto, tem uns de lycra. Ele não fica assim, dá a impressão que você está com o top embaixo. Então, de repente, essa entradinha que você não gosta, ele vai tapar. Então, é só questão, meninas, de vocês terem a lingerie certa. Ah, eu não vou comprar porque fica decotada. Vão atrás de uma lingerie certa para que você possa usar ele. De repente, vocês têm um top de ginástica preto. Aqueles que fica mais reto aqui, não aqueles que desenham o busto, senão vai ficar igual o sutiã. Mas um que faz aquele, sabe, retinho aqui. Pronto, usa aquilo. Mas olha que graça, ele é soltinho, tá? Bem frouxinho. Aqui também ele não é nada apertado. Ó, para as mães que querem amamentar, facílimo, tá? De abrir e tirar. E é isso aí, gente. Ó, lembra que eu falei para vocês? Ó, essa faixa vem por trás. Essa vem para o lado. E vocês fazem amarração. Olha que graça, gente. Macacão Fernanda. Esse é meu. Esse é meu do ano passado ainda, tá? Meu do ano passado, eu já usei muito ele, tá? Tá no site já. E tem várias cores para vocês comprarem, tá? Usa com salto, usa com tênis, usa com rasteira, com o que vocês quiserem. É uma graça que fica bem acenturadinha. Se não me engano, tem preto, marrom, marinho, verde militar, verde garrafa, vermelho, marsala, cinza mesca, azul royal. Várias cores. Para verão, isso aqui é maravilhoso, gente. Porque aqueles dias que você não sabe o que pensar e você tem que ir bem vestida, você cai dentro de um macacão desse aqui. Se você não acha que o preto é muito ruim para o verão, compra um marinho, compra um verde garrafa, entendeu? O verde garrafa, se eu não me engano, a corte em Brasil está sem jeito. Está faltando toda a mercadoria no mercado. Mas parece que semana que vem é para já estabilizar, tá? Essa falta de mercadoria que está sendo mandado tudo para fora do país e nós estamos sem. As empresas estão falando que é para a partir de, no máximo, 10 dias normalizar. Então, o verde garrafa também deve estar chegando. Olha que lindo, você põe isso aqui em uma bolsa de palha, um chinelinho e tu está vestida para o verão. Olha aqui, ó, frouxo, passa vento, uma delícia. Compre, está no site, beijo, fui. Música 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 E aí